Fala galera, tudo beleza? Estou de volta aqui com Bleach Bravesouls e vamos lá né, vamos continuar aqui a nossa série no canal de Bleach rapaziada, mas antes, não é daqui em ordem, já tem alguma coisa aqui pra nós, vamos ver o que que é então. Ah, são umas moedinhas, ah tá, vamos voltar aqui, também teve alguma coisa, o jogo acabou de atualizar. Caraca, eu estou com 323 Orbs, nossa senhora, Orbs demais. Ah, o que que a gente vai ver aqui, o que que a gente vai jogar, na verdade é uma outra história né. Bom, eu estou pensando em tirar o Renji pra poder upar outro personagem, só dar uma olhada aqui pessoal. Estou querendo colocar o Itsugai aqui no lugar do Renji, só que o Renji ele é bom né. Eu vou ter que dar conta aqui, só com o Kitaki e o Tosen, mas eu vou colocar aqui o Itsugai aqui no lugar do Abarai. Vamos entrar pro modo história, eu tava jogando no Hard, né no difícil pra poder upar os personagens, o Tosen. Pode ver que tá no 16 aqui, mas é só mudar aqui, deixa eu voltar lá. Normal isso, normalmente parou aqui ó. Load, não vai travar não celular, pelo amor de Deus, isso, vamos para o 120. vídeo- Deixa eu encerrar. Deixa eu encerrar, deixa eu encerrar um arranque One Lüombard. Ótima gente, vamo para é outro tipo drin de novo. retirado automático vai concluir alguma outra coisa ali ó que beleza esse fogo que ele joga no chão é muito bom se tem um barril pra cá não tem pode deixar no automático as vezes porque ele já procura os barril automático ah não, não congela não botou fogo no imenso, o fogo tira dano, hein um especial nele, faz perto 38 ali foi o Itzugaya só fechar a janela aqui, não queria fechar a janela tá um pouco quente hoje, mas vou fechar por causa do barulho que a gente for aqui vamos lá, vamos continuar o Brad poderia colocar outro palpagem no lugar do do Kitak ali, porque o Tocin tá dando conta sozinho, cara acho que na próxima eu vou fazer isso, hein colocar a Lisa ali pra dar um palpagem nela ou o Wise, hein esse é um personagem que eu não vou usar muito, né então eu acho que com certeza mais pra frente eu vou conseguir pegar uns personagens melhores vamos lá o Tocin tá dando conta na vida o Tocin tá dando conta Para lá, esse grandão é abusado, hein? O Torx é bom que ele bate muito rápido, cara. Consegue dar um hit ali muito rápido mesmo, mas o que está é que ele é um pouquinho mais lento. Esse boss vagabundo. O Ichin é o pai do Ichigo. Vamos embora. Sem medo de ser feliz, hein, galera? Segura, segura o que ele quer. Estou sempre. Segura, rapaz. Vamos especial para os expertos. Foi tranquilo, foi tranquilo. Por enquanto, né? Esse cara chato aí de novo. Quase chiclinho. Vamos para a próxima se não enrolar Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 não, não é? não, não é? não, não é? não é? é o Richie Vamos lá para a próxima missão, sem enrolar, sem enrolar. Ahn, bom, eu vou voltar aqui, vou editar esse time que eu estou esquecendo, tirar o Kitak, o Kitak não vai evoluir mais nada, está no máximo ele aqui, vou tirar ele e colocar, localiza porque ela já está no 23 mesmo, 4 estrelas só, mas não tem mais nenhum, nenhum outro aqui, 5 estrelas, embora assim mesmo, Chico Towson dá para dar conta hein, vou pegar um aqui, mais 20 aqui né. Música 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 Eita, os caras descongelou, velho Eita, oi 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 Vamos lá Eita, oi Eita, oi Eita, oi Eita, oi Esse bicho aqui tem uma cor diferente já, hein? Vamos lá... Vamos lá... É uma lixeira... Mano, a forma liberada desse heraldi aí é... Cara, é muito da hora, mano! O Ikako usando a Bankai... Bankai! Essa Bankai do Ikako é muito foda, mano! Muito foda! Cara, mano! Quero ver o bonequinho aqui! Não mata ele não! Que da hora, mano! Vamos matar, velho! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Acho que... Chegamos mais forte ainda, hein? Não vou selecionar ninguém, não! Porque não vai atrapalhar tudo aqui! Tchau! 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 Ai o outro... Tchau! Ai os bichão ficou mais forte, hein? Tchau! Tchau! Tá louco, tá louco, deixou tonto Que da hora meus bonequinhos, da hora demais E aí Ó E aí Eu acho que perder não, porque aqui Se eu perder ali, o Tosin, a Lisa e o O Sugaia não vai aguentar não. Que da hora, mano. Subiu. . . Pô, vei, 190 é muito forte, cara. É o de 88 aqui. E forte também, né? Mas... . . . Música Vambora Calma, Tulsi, sai do meio aí, Tulsi Nossa, tô acompanhando Abbaiz What's battle? Oh, that was my turn. Which is a title that I have Minnesota for? Like, an awesome hero! F Jump in... F up! Look at it, I have biscuit애. I have to Zimmerot. Thanks to it, 제품. Tchau. 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 Tem mais uma do boss. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. gostado aí, até quase uma hora já de gameplay se gostou aí, se inscreva no canal beleza, se gosta de Bleach aí, se tiver alguma dica pra me dar também comentem aí também, porque eu não sei tudo do jogo começando agora é isso, se gostou, se inscreva no canal até a próxima e fui e se inscreva no canal